Hoje vou resumir um livro chamado O Poder da Mente Subconsciente, de Joseph Murphy. Eu tirei deste livro 6 lições práticas que podem transformar sua vida. Recomendo especialmente que assista à segunda lição, onde falo sobre os erros que você comete que não te permitem atrair sucesso e dinheiro para a sua vida. Talvez esse sentimento seja familiar para você. Você trabalha muito, faz tudo o que pode, mas por algum motivo ainda não consegue obter o que deseja. Pior ainda, de alguma forma você acaba obtendo o oposto do que deseja. Mas, por outro lado, há algumas pessoas que nem parecem estar tentando, mas conseguem muito sucesso e dinheiro. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas conseguem o que querem sem esforço nenhum, enquanto os outros lutam por toda a vida sem sucesso? A resposta está na maneira como utilizam sua mente subconsciente. Antes de irmos mais fundo nesse assunto, vou explicar como seu subconsciente funciona. Lição número 1. A diferença entre mente consciente e subconsciente. A mente consciente é como o capitão de um navio. O capitão fica no convés, consegue ver para onde estão navegando e controlar tudo. Por outro lado, os engenheiros responsáveis por colocar os motores e os outros instrumentos não conseguem enxergar o que está acontecendo fora do navio. Eles estão do lado de dentro, seguindo as ordens do capitão. Engenheiros são como a mente subconsciente. Eles não sabem para onde estão indo, apenas seguem ordens. Guiariam direto contra as rochas se o capitão dita-se as ordens erradas. Os engenheiros obedecem ao capitão, pois ele é quem está no comando. Espera-se que ele saiba o que está fazendo. Da mesma forma, sua mente consciente é o capitão do seu navio, seu corpo e seu ambiente. Sua mente subconsciente recebe as ordens que você envia com base no que a sua mente consciente acredita e aceita como verdade. As ordens não são questionadas. Não há nenhuma tentativa de provar que seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela somente responde de acordo com a natureza dos seus pensamentos. A mente subconsciente é como o solo. Seja qual for a semente que você plantar, ela germinará. O solo não diz, vou priorizar essa semente de damasco em vez da outra e lhe dar mais nutrientes, pois será uma árvore que dará frutos um dia. O solo simplesmente permite que cresça nele o que você plantar, sem diferenciar ou escolher quais sementes. Sua mente subconsciente também não compreende piadas. Ela vai sempre te levar a sério. Sob hipnose, se um hipnotizador experiente segurar um copo d'água perto do seu nariz e disser que é um copo cheio de pimenta. Você começará a espirrar. Se um hipnotizador disser que você é um gato ou um cachorro, você passará a se comportar como um. Sua mente subconsciente não tem a habilidade de argumentar ou protestar. Mesmo que ofereça a ela informações erradas, ela as aceitará como verdadeiras. É por isso que se você disser para si mesmo repetidamente que não tem dinheiro para isso, seu subconsciente acreditará em você. E quando você continuar dizendo que não consegue pagar por aquele carro, aquela viagem, aquele imóvel, tenha certeza que sua mente subconsciente seguirá suas ordens. Você passará pela vida sentindo falta de todas essas coisas e acreditará que as circunstâncias criaram essa situação. Não vale ocorrer que foi você mesmo que criou essas circunstâncias através de seus próprios pensamentos. Lição número 2. Você tem o direito fundamental de ser rico. Não permita que ninguém faça você se sentir envergonhado do seu desejo de ser rico. Não é apenas bom ser rico. É muito bom. Quando seu sangue circula livremente em seu corpo, você está saudável. Quando o dinheiro circula livremente na sua vida, você está economicamente saudável. Não há nada de errado em ser economicamente saudável. Não há virtude na pobreza. É uma doença como qualquer outra. Se você estivesse fisicamente doente, perceberia que há algo de errado com você. Você procuraria ajuda e tentaria se curar o mais rápido possível. Da mesma forma, se você não tem dinheiro suficiente circulando em sua vida, há algo de errado com você. Você já parou para pensar sobre o que está errado e por que você não consegue o que deseja? Para muitas pessoas, há três razões principais. Você pode chamá-las de emoções que estão lhe impedindo de ter sucesso. Razão número 1. Inveja. Quando eu era criança, brincando com meus amigos pela vizinhança, às vezes víamos um jovem dirigindo um carro de luxo. Meus amigos e eu olhávamos para o carro com inveja, então dizíamos coisas como, só Deus sabe de que tipo de coisas ilegais esse cara fez para comprar um carro tão caro mesmo sendo tão novo. Ou por que esses caras arrogantes podem ter um carrão desses e nós não podemos? Basicamente, falávamos todo tipo de coisas ruins e invejosas sobre o cara sem nem mesmo conhecê-lo ou saber o que ele fazia. Depois de ler livros como este, mudei completamente meu comportamento. Mudei porque alimentar pensamentos invejosos é devastador. Coloca você em uma posição negativa e aí a riqueza flui para longe de você, em vez de fluir para a sua direção. Quando fica irritado ou incomodado com a prosperidade ou riqueza dos outros, você afasta a riqueza de você. Lembre-se de que você perde aquilo que condena. Você não consegue atrair aquilo que você critica ou inveja? Você namoraria alguém que te criticasse constantemente? É claro que não. E a riqueza também não. A riqueza é como uma mulher linda e sexy sentada sozinha num bar esperando que você a elogie e lhe compre uma bebida. Se você se aproximar dela e começar a criticar a sua beleza, acha que ela vai sair com você mesmo assim? Claro que não. Ela ficará com homens que saibam apreciá-la. Se você tem pensamentos invejosos sobre a riqueza de alguém, pare imediatamente para seu próprio bem. O pensamento que você tem sobre outras pessoas é um pensamento seu, porque é você quem está pensando. Portanto, você cria a sua própria experiência àquilo que pensa e sente a respeito da outra pessoa. A sugestão que você dá ao outro, você dá a si mesmo também, porque sua mente é a fonte que criou esses pensamentos. Seu subconsciente os grava e reproduz para você. Hoje em dia, quando vejo jovens dirigindo um belo carro, fico realmente feliz por eles ou por elas. Fico feliz por terem a bênção de dirigir um carro tão bom. Em minha mente, desejo tudo de bom e agradeço por me motivarem e mostrarem que é possível. Eu digo a mim mesmo, se eles conseguem, eu também consigo. Razão número 2. Você está se esforçando demais. Vamos supor que te pediram para caminhar ao longo de uma tábua estreita que está no chão. É provável que você o fizesse facilmente, sem questionar. Agora, no entanto, suponha que a mesma prancha não está mais no chão e sim a 50 metros de altura, entre duas paredes. Você ainda aceitaria o desafio? Provavelmente não. Sua vontade de caminhar ao longo de uma prancha estaria em conflito com a sua imaginação. Você se imaginaria caindo. Talvez você até quisesse caminhar pela prancha, mas o medo de cair te impediria de conseguir. E quanto mais esforço você coloca em controlar a sua imaginação, mais força será dada à ideia de cair. O pensamento, vou usar minha força de vontade para superar o fracasso, leva ao fracasso. É como decidir não pensar em hipopótamo verde. A decisão em si faz com que a ideia de um hipopótamo verde domine a sua mente, e o subconsciente sempre responde à ideia dominante. E, como na maior parte das vezes, a ideia dominante é o fracasso. Então, é exatamente isso que acaba acontecendo. Então, qual é a origem do problema? Bem, o problema é que você está tentando demais. Nunca tente forçar a mente subconsciente a aceitar a sua ideia através da força de vontade. Tentativas assim estão fadadas ao fracasso, e você vai obter o oposto do que deseja. A maneira mais fácil é a melhor. Talvez essa situação lhe pareça familiar. Você vai fazer uma prova, e acredita que sabe bem o conteúdo. Mas, quando vê a prova na sua frente, sua mente parece estar em branco. Todo o conhecimento que achou que tivesse sobre o assunto desapareceu de repente. Você não consegue lembrar de um único pensamento que seja relevante. Quanto mais você tenta, mais longe parece que o conhecimento vai. Quando você sai da sala, a pressão mental diminuiu, e, de repente, as respostas que você estava procurando, tão desesperadamente minutos antes, voltam à sua mente. O erro que você cometeu foi tentar se forçar a lembrar. Boa solução, então. Relaxamento. Não se esforce tanto para encontrar a solução. Não tente desesperadamente encontrar formas de atingir seu objetivo. Apenas tenha em mente com clareza como será o resultado final, e procure sentir a felicidade que sentiria se esse objetivo fosse alcançado. Os sentimentos e a imaginação são os fatores mais importantes para a mente subconsciente. Sua nova ideia deve ser sentida completamente em um estado acabado. Se você fizer isso, seu subconsciente trabalhará muito para encontrar maneiras de alcançar esse objetivo. Você passará a ter novas ideias e conhecer novas pessoas, e verá soluções novas. É muito importante estar aberto para novas soluções em momentos como esse. Às vezes, estamos tão focados em como achamos que a solução final será e não vemos a solução perfeita apresentada pela nossa mente subconsciente. Por exemplo, há alguns meses, eu tinha uma meta financeira que queria atingir. Eu queria ganhar uma certa quantidade de dinheiro até uma determinada data. Então, eu visualizava o meu objetivo e imaginava como eu me sentiria incrível quando ganhasse aquela quantia. Por algum tempo, eu achei que conseguiria esse dinheiro através do meu canal do YouTube. Então, concentrei toda a minha atenção no canal, mas de alguma forma não obtive o resultado que esperava. Por outro lado, eu estava conseguindo ótimos negócios imobiliários. Naquele momento, eu não estava planejando adquirir um imóvel, mas de alguma forma eu estava sendo atraído para o mercado imobiliário. Por um tempo, ignorei esses sinais, pois acreditava que a melhor forma de atingir a meta seria através do canal, e focar em imóveis me afastaria do objetivo. Mas, depois de um tempo, os sinais se tornaram tão óbvios que eu tive que tentar. Em algumas semanas, me vi comprando uma propriedade nova. Tudo correu bem e fechamos o negócio rapidamente. A parte mais incrível aconteceu quando eu estava fazendo as contas. A quantia de dinheiro que eu iria ganhar era quase 100% idêntica à quantia que eu planejava conseguir em minha meta financeira. Além disso, não era uma quantidade pequena e a diferença era de apenas alguns dólares. Fiquei chocado sentado ali por alguns minutos com um sorriso bobo e pensando em como isso podia ser possível. Mesmo agora, não sei dizer como aconteceu. Parte de mim quer acreditar que foi apenas uma coincidência, mas coisas assim já me aconteceram três vezes e, em todas as três situações, a solução veio do lugar mais inesperado. Em todos os três casos, a quantia de dinheiro era quase completamente igual à meta que eu tinha. A diferença era sempre de alguns poucos dólares. Não poucos dólares a menos do que o meu objetivo. Pelo contrário, poucos dólares a mais. A moral dessa história é explicar para você a importância de estar aberto a novas soluções quando estiver trabalhando com a mente subconsciente, em vez de ficar preso a uma solução que você acha que é certa. Não é trabalho seu saber como chegará ao destino. Seu trabalho é apenas saber para onde está indo. Sua mente subconsciente encontrará a melhor rota para chegar lá. Veja por este lado. Quando você vai ao médico, primeiro você explica qual é o problema, então ouve a solução, certo? Você não faz sugestões para resolver o problema. Se você tivesse o conhecimento e soubesse a solução, você não precisaria se consultar. Se você veio ao médico, então sente-se e escute a solução oferecida. Encontrar esta solução é trabalho do médico, não seu. Da mesma forma, quando você delega algo para seu subconsciente, o escute e confie em seu poder. Razão número 3. Medo. Já ouviu esta frase muitas vezes? Eu disse afirmações e fiz visualizações, mas não obtive resultados. Bem, é porque você provavelmente se entregou aos pensamentos de medo 10 minutos mais tarde e assim neutralizou todo o bem que tinha afirmado. Imagine que você entrou em um táxi e pediu para o motorista levá-lo até a sua casa, mas depois de 100 metros, pediu para que ele o levasse a um endereço diferente. Depois de mais um tempo, você trocou o endereço novamente. Se você continuar trocando de destino a cada poucas centenas de metros, o taxista ficará confuso. Mesmo se ele quiser seguir as suas instruções, é provável que ele não conseguirá. Ninguém sabe aonde você iria parar. Acontece o mesmo quando você está trabalhando com o poder enorme da sua mente subconsciente. Você deve ter uma ideia clara em sua mente. Você deve chegar a uma decisão definitiva de que há uma saída, uma solução para o problema. Como eu disse há alguns minutos, a ideia que se autorealiza é aquela a qual damos mais atenção concentrada. Por exemplo, se você tem uma prova ou uma entrevista e pensa na maior parte do tempo que o resultado será o fracasso, é o fracasso que a mente subconsciente tornará realidade. O medo do fracasso cria a experiência do fracasso. Aqui está uma técnica que pode superar o medo. Vamos supor que você tenha medo de nadar. Comece agora a sentar-se imóvel por 5 ou 10 minutos. 3 ou 4 vezes ao dia. Coloque-se em um estado de relaxamento profundo. Agora, imagine que você está nadando. Você sente a água fria e o movimento dos seus braços e pernas. É uma atividade real, vívida e alegre da sua mente. Não é um devaneio. Você entende que o que está experienciando em sua imaginação se desenvolverá em sua mente subconsciente. Você será forçado a expressar a imagem que criou em sua mente mais profunda. Da próxima vez, quando você nadar, é a alegria que virá à tona. Esta é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica em outros medos, como entrevistas de emprego, provas ou medo de falar em público. Lição número 3. Como visualizar seus objetivos. A maneira mais fácil e óbvia de visualizar um objetivo é vê-lo com a sua mente tão vividamente quanto se fosse real. Agora, pode ser que você pergunte, é possível ver coisas que ainda não existem? E a resposta é sim. Claro! Podemos ver as coisas muito antes que elas existam. Foi assim que o computador ou telefone que você está usando nesse momento surgiram. Alguém os viu antes que existissem. Você provavelmente já ouviu o ditado, não conte com o ovo dentro da galinha. Bom, adivinha só. Nós, humanos, podemos contar com os ovos bem antes que as galinhas os botem. Arquitetos fazem isso o tempo todo. Eles veem o edifício em sua forma completa antes mesmo dele existir. Pode ser uma construção feia ou bonita, mas ela sempre é antes criada como uma visualização. Portanto, é possível ver as coisas antes que elas existam. Na verdade, seria uma tolice iniciar algo sem antes visualizá-lo e vê-lo primeiro em sua mente. Por exemplo, imagine que você vê um homem construindo algo e pergunta a ele o que ele está fazendo. E ele responde, Eu não tenho ideia do que estou construindo. Estou apenas colocando tijolos um em cima do outro e espero que acabe sendo algo legal. Você provavelmente chamaria alguém para levar esse homem louco e evitar que ele machuque a si mesmo ou aos outros. Portanto, não é apenas possível, mas necessário visualizar e ver as coisas antes que elas existam. O melhor momento para visualizar seu objetivo é antes de dormir ou após uma meditação. O motivo é que, quando você está em um estado de relaxamento e sono, o conflito entre a mente consciente e a mente subconsciente é reduzido, o que significa que a mente subconsciente tem mais facilidade para trabalhar em seus objetivos. Outro benefício da visualização antes de dormir é que você atribui ao seu subconsciente uma tarefa na qual trabalhar enquanto você dorme. Muitas pessoas pensam que ficamos cansados durante o dia e dormimos para descansar o corpo. Mas nada descansa enquanto dormimos. Seu coração, pulmões e todos os seus órgãos vitais funcionam enquanto você está dormindo. Se você comer antes de dormir, o alimento é digerido durante o sono. Suas unhas e cabelos continuam crescendo. Da mesma forma, sua mente subconsciente nunca descansa ou dorme. Ela está sempre ativa controlando todas as suas forças vitais. Passamos um terço de nossas vidas dormindo e muitas respostas para os nossos problemas chegam a nós durante o sono. Muitas pessoas famosas compreenderam isso e usaram este conhecimento efetivamente para encontrar soluções para os problemas que enfrentavam. Nikola Tesla e Albert Einstein são apenas alguns dos muitos exemplos. Quando você tiver que tomar uma decisão difícil ou quando tiver dificuldades para enxergar a solução para seus problemas, comece imediatamente a pensar numa forma construtiva sobre o assunto. Se você está com medo e preocupado, não está realmente pensando. O verdadeiro pensamento é livre de medo. Aqui está uma técnica simples que você pode usar para receber orientação sobre qualquer assunto. Acalme sua mente e seu corpo. Diga seu corpo para relaxar. Concentre seus pensamentos na solução para o seu problema. Tente resolvê-lo com a sua mente consciente. Pense em como você ficaria feliz com a solução perfeita. Experimente a sensação que você sentiria se você encontrasse a resposta perfeita agora. Deixe a sua mente brincar com essas sensações de felicidade de forma relaxada. Em seguida, durma. Se você não tiver a resposta quando acordar, ocupe-se com outra coisa. Enquanto você estiver ocupado com o trabalho, é possível que a resposta surge em sua mente. Nem sempre você conseguirá a resposta que precisa de um dia para o outro. Então, continue realizando este processo. Acredite que você possui a resposta agora. Sinta a alegria de ter a solução e a forma como você se sentiria se tivesse a resposta perfeita. Seu subconsciente irá responder aos seus sentimentos. A orientação vem como um palpite, uma consciência interior. Um forte sentimento que o incita a fazer coisas certas. Siga esses sentimentos com fé e nunca duvide de seu poder. No livro, há vários exemplos de histórias incríveis que mostram como as pessoas usaram essas técnicas para encontrar as respostas ou soluções para seus problemas. O exemplo mais simples foi um que aconteceu com o próprio autor. O autor diz que usou essa técnica para encontrar um anel que tinha perdido. Depois de várias repetições do processo, um dia ele teve um palpite que ele deveria perguntar ao seu vizinho, Robert. Mas não fazia sentido algum, já que Robert era apenas uma criança e não havia como ele saber onde estava o anel. Apesar da hesitação, o autor perguntou ao menino. Robert disse, Ah sim, eu encontrei o anel alguns dias e deixei em cima da mesa da minha casa. Vou lá buscar. Lição número 5. Como usar a mente subconsciente para o perdão. A vida sempre perdoa você. Quando você corta o dedo, ela o perdoa, curando a ferida. Quando você queima sua mão, ela lhe dá a pele e tecidos novos. A vida não guarda ressentimento de você. Ela sempre perdoa. Mas não conseguimos fazer o mesmo. Passamos anos nos sentindo culpados pelas coisas que fizemos no passado. Ficamos nos culpando e nos sentindo péssimos cada vez que nos lembramos de coisas que fizemos ou dissemos. Todos temos uma ou duas coisas que fizemos no passado das quais nos arrependemos e não conseguimos perdoar a nós mesmos ou aos outros. Talvez você tenha dito algo aos seus pais que os magoam muito. Ou fez algo a seu amigo que não deveria ter feito. Anos se passaram, mas você ainda está se sentindo péssimo. Se o que acabei de descrever se aplica a você, ouça com atenção. Os cientistas nos dizem que cada uma das células do nosso corpo é substituída a cada 11 meses. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Você sabe o que isso significa? Significa que você renasce a cada 11 meses. A pessoa que fez algo errado anos atrás está literalmente morta agora. Se você ainda está sofrendo pelas coisas que você fez há muito tempo, então você está culpando uma pessoa inocente, meu amigo. Vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse reviver o mesmo acontecimento hoje, você faria e diria as mesmas coisas da forma como fez anos atrás? Provavelmente não, certo? Nesse caso, não faz sentido apenas perdoar a si mesmo e parar de sofrer pelos erros de uma pessoa que já está morta? Lição número 6. Como usar a mente subconsciente para a cura. Se você construiu um relógio e um dia ele parar de funcionar, você saberá como consertá-lo, certo? A mente subconsciente é como um relojoeiro. Ela criou o seu corpo e sabe exatamente como curar e restaurar todas as funções vitais dele. Esteja você acordado ou dormindo, seu subconsciente controla todos os processos do seu corpo, sem a ajuda da sua mente consciente. Seu coração ainda bate, você respira e etc. Se você tivesse que operar as funções do seu organismo com a sua mente consciente, você provavelmente morreria em alguns minutos, porque é um processo muito complexo. A máquina, coração, pulmão, que é usada em cirurgias cardíacas é uma das maravilhas da medicina moderna, mas o que ela faz é infinitamente mais simples do que a sua mente subconsciente faz 24 horas por dia, todos os dias. Sua mente consciente não pode comandar seu corpo, mas pode atrapalhar o funcionamento adequado dele. Se você colocasse um leigo na cabine de um avião, ele não saberia como pilotar o avião, mas com certeza saberia como distrair o piloto e causar um problema. Da mesma forma, produtos de nossa mente consciente, como a preocupação, a ansiedade, o medo e a depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmões e estômago e causam problemas. O estresse cria problemas que atrapalham o funcionamento harmonioso da sua mente subconsciente. Quando você se sentir transtornado, física e mentalmente, a melhor coisa a fazer é relaxar e desacelerar seus processos de pensamento. Comece protegendo a porta da sua mente consciente como um guarda-costas. Observe cuidadosamente todas as ideias e pensamentos que tentam entrar e permita que apenas os positivos entrem. Alimente seu subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde, paz e todas as funções do seu corpo irão melhorar. Mantenha sua mente consciente ocupada com a expectativa do melhor e seu subconsciente reproduzirá seu pensamento habitual. Imagine o final feliz ou a solução perfeita para o seu problema e sinta a emoção da realização. O sentimento de saúde produz saúde. O sentimento de riqueza produz riqueza. Tenha isso em mente o tempo todo. Seu subconsciente aceita o que você sente como verdade. A ideia dominante a sempre aceita por sua mente subconsciente. A ideia dominante deve ser saúde e riqueza, não pobreza ou doença. Essa foi a última lição tirada do livro. Agora, algumas palavras sobre o livro em si. No geral, acho que o livro é um bom livro e vale a pena conferir. O livro também está cheio de histórias reais mostrando como as pessoas usaram a mente subconsciente para alcançar seus objetivos ou curar a si mesmas. Se você gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre esse tópico, verifique a lista de reprodução que você vê na tela. Obrigado por assistir.